E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabio da net.com, assistência técnica em celulares e informática. Hoje aqui estamos instalando uma película de vidro no Moto G6 Plus, fiz uma boa limpeza aqui já da tela, com aquela solução já que eu ensinei a vocês aí, álcool isopropílico, com alguns pinguinhos aí de detergente, qualquer detergente, porém eu prefiro o álcool isopropílico, porque o outro álcool, ele mancha a tela, e o isopropílico é 99% puro álcool, né? Praticamente puro álcool. Então, deixa eu pegar a película nova aqui já, vamos colocá-la aqui, vamos centralizá-la bem certinha no aparelho, ó, vamos tirar qualquer resquício de sujeira, porque qualquer resquício a gente sabe que fica bolha. Então, para não perder dinheiro, o dinheiro da película que a gente comprou, a gente olha, ó, então eu coloco bem aqui na parte inferior, né? Perto do Touch ID aqui, centralizo lá bem certinho ali, óleo, centralizo. O pessoal fala que eu demoro muito para colocar película, não é que eu demoro não, eu tenho cuidado ao colocar, porque esse aparelho é tela curva, se colocar de qualquer jeito, fica, é, ela fica sobrando dos lados. Olha lá, a película instalando sozinha já, ó, eu dou só um garrinho aqui com o paninho, ó, colando, olha lá, não ficou uma bolha. Estão vendo aí? Nada, nada, nada. Pessoal, peça o seu like aí, ó, sua inscrição no canal, ativa o sino, tá? É um vídeo aí para instruir vocês a colocar a película no livro. Aqui eu coloquei aqui para proteger a faixa do cliente aí, né? Beleza, pessoal? Ó, ficou 100% sem bolha. Forte abraço. Fui! Música